Cavaleiro Zodíaco, anime remake, pela Netflix, foda, mas será que é tão foda assim? Hum, vamos, vamos mergulhar! Então, maluco, foda, Netflix anunciou remake, se não me engano é um remake, entendeu? De Cavaleiro do Zodíaco, 12 episódios, vai contar ali pelo que deu pra entender o começo até 12 Casas Isso eu acho muito foda, porque se você assistir hoje, do começo até o final das 12 Casas, é muito merda, entendeu? É muito ruim, cara, você tem que ter mesmo um negócio de, ah, os óculos da nostalgia pra dizer Ah, meu Deus, como é bom, não é, cara, não, não é É a parada mais chata que você vai ver na sua vida, entendeu? Episódios simplesmente se delongando e pessoas falando a mesma coisa 50 vezes E, meu, não, cara, era outra época, então aí, por isso que eu acho que o remake é bastante necessário Porque se você quer realmente ver a experiência direitinha, você lê o mangá e tal, que é bem mais interessante Porque o anime, cara, é uma enrolação inacreditável, pelo amor de Deus, não Bem, a parada é que possivelmente seja aí, mas você tem que levar em consideração que seja aí, cara, veio pra ficar Mas nem tudo tem que ser um Berserk 2016 e 2017, que é uma merda, entendeu? Não, não pode ser assim, tem que ser Blame, tem que ser Knights of Sedonia, Anji até, entendeu? Porque Anji, não, não, a história é foda, mas animação Jesus, pare com aquilo Tem que ser Knights of Sedonia, que eu já acho meio estranho, pra cima Blame pra cima, pronto, Blame, Blame ali, é aquele, é o patamar, entendeu? Tem que ser CGI daquele jeito, porque se não for, eu não assisto nem fudendo Então, pra mim, Cavaleiros, ótimo passo pra frente, pode ser CGI, mas tem que ser Blame pra cima Legal, cara, agora, esse negócio de anime na Netflix, se você olhar numa perspectiva Em outros títulos, não é bom, não é bom Principalmente, se você tem acompanhado aí o cenário um pouco mais língua americano De animes, você já vê que não é bom, cara Vou simplesmente ir aqui, dar uma palavrinha pra você Fate, fucking apócrifa Sabe quando é que essa porra vai estrear? 2 do fucking 12 de 2017 Kakegurui, 2018 What? Quem é que vai assistir essa merda, mano? Acabou, Vivete Enquanto o pessoal assiste, é por semana isso daí, entendeu? Eu assisto por semana, eu não vou esperar que acabe o anime todinho E eu vou assistir, mas isso não vai acontecer na Netflix Não vai Entendeu? Não vai Não vai acontecer Aí dificulta um pouquinho você, sabe, dar um suporte aí pra indústria dos animes Assinando esses serviços pra assistir Porque se fosse na Crunchyroll, você assinava lá, assistia por semana Legal Dá isso aqui Tá perdendo e fechando É por causa disso Desse efeito predatório Que Netflix, Anime Strike aí, tá fazendo Não é por causa de site que pirateia as coisas, não, cara É por causa que essa galera licencia esses animes mega famosos e cheio de hype E deixa eles morrerem Por causa que simplesmente faz, sabe o que? Lança, sei lá, um, dois episódios Ou lança, basicamente, nenhum episódio Espera acabar o anime pra lançar ele todinho Porque ele não se importa com você que é fã de anime Ele não dá a mínima Ele só quer dar esse anime pra o público que já tá estabelecido lá neles Não é pra você, cara Porque se fosse pra você, lançava que nem a Crunchyroll Que é um episódio ali por semana E pronto Isso Esse é um site que é pra fã de anime Que você realmente, se você puder Vai lá Não precisa, eu não assisto lá Porque tem muito anime que não tem na Crunchyroll Eu não assisto todos os animes lá Mas eu continuo pagando Por quê? Hein? Por quê? Eu arranjei um jeito de pagar Por causa que eu quero, entendeu? Dizer, ó Tô dando suporte aqui pra indústria dos animes e tal Elas continuarem Mas eu não faço Não tem nem perigo eu assistir todos os animes lá Porque não tem Agora, justamente por causa disso Feito apócrifa Kakegurui Dos animes hypados aqui Dessa temporada Eu não vou esperar Até dezembro pra assistir essa porra não, velho Então Esse é um negócio aí Que é bom Sim, cavaleiros Novas propriedades aí Sendo reveladas Castelvânia Legal, cara Muito foda Mas em relação a animes Que são pegados do Japão Pra ser lançados no ocidente Não, cara É muito ruim Não pode Netflix Saia daí Crie suas paradas Pode criar Foda-se Pode pegar séries antigas Mas Novas propriedades, cara Não faça isso Pelo amor de Deus Eu tô dizendo Novas propriedades Que vão Vão lançando ao mesmo tempo No Japão Entendeu? Não E anime strike Pior ainda Porque anime strike Ele tem que pagar Sei lá, mano Trezentas coisas Ser prêmio Pra poder pagar Não, cara Para com essa merda Esse vídeo É pra dizer É bom Cavaleiros do Zodíaco Mas Em questão de animes Que lançam Semanalmente Não é bom, não, cara E pois é, cara Não comenta aqui embaixo Que você acha Todo o negócio do Cavaleiros do Zodíaco É bastante interessante Mas também Essa controvérsia aí De outros serviços Fora Crunchyroll Pegando animes Super hypados E simplesmente Guardando eles Ah, não Eu vou lançar daqui Há seis meses Enquanto ninguém Se importar mais Com essa porra Entendeu? Não Porra Ah, meu Deus Quem é que tá no controle Disso daí, mano Na Netflix Não faz sentido nenhum, cara Colococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Mãe, 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 mãe.